Até hoje tem gente que me fala assim, você é a voz do Gru? Eu falo, eu sou a voz do Gru. Ah, então faz pro ver, eu falo, olá, meus Minions! Eu adoro estar com vocês aqui, meus Minions todos! Raio congelante, raio congelante! Aí, pô, tem mãe que chora, fica assim, caralho! Eu já gravei muita mensagem de secretária eletrônica pra amigos, colegas mesmo de profissão, que não sabiam que era eu. Porque eu faço a voz mesmo, não faço a minha voz. Sim. Só quem me conhece sabe. Eu fiz o Dru também, o irmão, no terceiro. Sim, aham. Que era a voz totalmente diferente, a gente grava separado. E aí, ele tem uma voz meio assim, né? Ele fala meio assim. Ninguém sabia que era eu também. Eu sou o único dublador, fora o Stephen Carell, que é o criador, de todas as dublações que autorizaram que fizesse com sotaque. Então, sou o único que eu tenho, essa sotaque é tamanho meio indefinido, é o que você não sabe, é qual que vai ser. Eu faço o Gru criança. Como que é a voz do Gru criança? É parecida, um pouquinho assim, mas eles ainda vão mexer no beat, mas é um pouquinho parecida. Ah, olha aqui, ó, Smith, eu já falei pra você que eu não posso te levar hoje. Aí, eles vão mexer no beat pra parecer mais infantil.